E só pra situar o pessoal que tá acompanhando, que assistiu a live e, sei lá, tá por fora do mundo da Luta Livre, o que vinha saindo de notícias nas últimas semanas é que o presidente da WWE, Nick Khan, tava demitindo, tava dispensando pessoas e não perguntava se tinha uma relação amorosa com alguém, se estava sendo utilizado na televisão. Então, ele não queria saber o status, ele simplesmente tava fazendo as demissões e, tanto que, assim como o Adrian, a Marina Shafir, que também, supostamente, deveria estar na Dynamite também, foi dispensada. Então, ficou os dois ali, que eram rumores pra estar na Dynamite e acabaram não participando, né? Aí eu faço... Pode falar. Não, não, fala aí. Aí eu faço a minha última pergunta, que é uma pergunta por causa do tempo aqui pro Arthur, eu faço pra Adria, né? Faço duas já de uma vez, então. Você entende essa demissão? Você sabe porquê e como que eles decidiram você? Porque, apesar de várias ondas depois da pandemia, alguns ainda ficam. Alguns não estão sendo tão utilizados. E a segunda, você já tem planos certos, tem propostas, tem empresas te procurando? Qual é o nome também? Qual é o nome agora, né? É, o seu nome. Então, galera, a razão por trás desse corte, não, assim, eu já entrei em contato com muitas pessoas. Assim, na primeira semana, né, que eu fiquei realmente, eu fiquei assim, meu irmão, que que é isso? Tipo, como que num dia você tá ali pra entrar no negócio? Não, e assim, é a parte onde eu percebi que não é só kayfabe, né, cara? Não é só proteção de business. Não é só, tipo assim, claro, você tem uma novela, você escreveu a novela, e você não quer falar pras pessoas que vai acontecer no final do capítulo? Normal, você esconde aquela história. Agora, a doideira, né, entre, tipo assim, você tá pra fazer o papel final, você tá pra fazer a cena final da novela, e amanhã trocam você. É uma desorganização deles. É, tipo assim, no meu caso ainda teve o outro, colocaram um treinador, e aí eu não sei se colocaram, assim, é uma parada muito difícil de entender, e se você pegar aquele grupo específico, aquele grupo que saiu, cara, aquele, assim, você não acha critérios, você não acha critérios, porque idade não é, porque foi gente nova, foi gente mais antiga, gimmick não é, porque foi pro wrestling, foi cara real, que nem eu, como a Marina. É, porra, a cara indie, não, assim, não dá pra entender. Se você tentar ler o negócio, cara, eu até, inclusive, entrei em contato de uma forma secret com o cara que faz os demographics de tudo, pra tentar entender. Eu falei, pô, meu irmão, não é possível, meu demographic deve ser, tipo, zero, meu irmão. Porque se esse cara analisou alguma coisa, deve ter sido alguma coisa, ele disse, pô, não, o cara me mostrou meus demographics, meu irmão, uma parada, tipo, alta, inclusive, ainda mais com o Diamond Bind vindo, meu nome tava fervendo. Assim, eu acredito que foi uma decisão infeliz da empresa, infeliz, assim. Eles perderam muitos talentos bons, cara, muitos. Sim, vi de Alistair Black, Malakai Black agora, o cara tá voando aí, entendeu? Daqui a pouco eu, daqui a pouco outras pessoas, pô, isso aqui é triste, né? Porque desse grupo de gente, tinha um menino que ia ser pai, cara. O cara vai ser pai daqui a duas semanas, então o maluco ficou sem emprego, entendeu? Tipo, é triste, o cara, assim, ficou sem emprego e ele tava ainda na televisão da NXC pra estrear no YouTube com o canal dele, com o programa deles, e os caras, assim, que nem você falou, não teve critério. O cara chegou, apareceu assim, vamos lá, ABCDE, juntou os nomes, manda dez desses. Assim, e essa é a parte... O estalo do Thanos, né, do primeiro. Essa é a parte que eu não entendi, eu falei, peraí, cara, pô, não faz sentido. Assim, nunca machuquei ninguém, pô, sempre tendo feedback bizarro, desempenhos bons. Caraca, várias para Deus, assim, meu irmão, o que que aconteceu? Assim, meu irmão, passou um carro, um caminhão, blub, aí eu tentando entender o que aconteceu. Só que eu acredito muito em Deus, eu acredito muito em Deus, e acredito muito na força espiritual de Deus, acredito muito na força espiritual do universo. E, cara, eu acho assim, se você dá o seu melhor, com o coração limpo, e você sempre faz o melhor pro próximo, você não tem que temer nada. Então, assim, eu acredito que uma porta se fechou e uma janela se abriu. Então, agora, eu sigo em frente.